Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou rouca Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim, às vezes já sou chifrinho, que giro é mesmo assim Sou rouca, 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 sou rouca Sou eu! A canção do rouca Se te sentes feliz, bate palmas Se te sentes feliz, bate palmas Se te sentes feliz, bate palmas e pede bicho Se te sentes feliz, bate palmas Muito bem, rouca! Obrigado, pai! Agora é a minha vez de tocar a canção De certeza que não queres que eu toque mais uma vez? Eu vi-te a tocar a semana toda Já sei tocar Pois sabes Se te sentes feliz, bate palmas Se te sentes feliz Talvez seja melhor ensaiares as notas primeiro Não canto nem bate palmas Para já Mas assim que decorares as notas Fazer tudo junto não vai custar nada O rouca estava determinado a ensaiar a canção Até saber tocar bem Cantar e bater palmas Para a mãe e para o pai Rosita Podes parar de tocar tambor Está bem Rosita Não batas aí Não batas aí nada Pousa isso Isto? Não, não, para! Mãe Estou a tentar tocar a minha canção E a Rosita? A Rosita está a fazer barulho? Ouve, querida O rouca quer ensaiar a canção dele É bem mais fácil para ele Se não fizeres barulho Está bem Estás feliz, Rosita? Feliz, feliz, feliz A letra não é assim Letra? A canção começa assim Mas o resto da letra é diferente Eu depois ensino-te Está bem, Rosita Mas só se prometeres que não cantas Enquanto eu ensaio A Rosita não canta? Está bem Não cantas Rosita Pronto Já podes guardar as panelas Ruca toca a canção? Não Toca tu Toca a canção Rosita Tu ouviste também Se fizeres barulho Eu não consigo ensaiar Sem barulho Prometo O roca estava admirado A Rosita estava sossegada Tal como prometer a ficar O roca tentou ignorar a Rosita a dançar Mas não era fácil Ele começava a sentir-se frustrado Rosita Para Rosita não dança? A Rosita não dança Eu nunca mais aprendo se continuas a... A fazer coisas Não podes ir para o outro lado para me deixar sozinho? Já acabou o grande concerto? Vai agora começar A Rosita Assim ela não me vê a cantar A Rosita ainda está no quarto O roca subitamente pensou se teria magoado a Rosita Eu vou chamá-la A Rosita toca a canção Como o roca Como eu? O roca pensava que a Rosita queria aborrecê-lo enquanto ele ensaiava Mas agora tinha percebido que ela só queria juntar-se à diversão Desculpa eu ter-te dito para me deixar sozinho, Rosita Acho que já sei como compensar-te Se te sentes feliz, bate palmas Se te sentes feliz, bate palmas Se te sentes feliz, bate palmas, pé de bicho Se te sentes feliz, bate palmas Muito bonito Bravo, bravo Que belo espetáculo, meninos Muito bem Deixares a Rosita juntar-se ao teu concerto foi uma bela ideia, roca Rosita canta E canta muito bem O roca estava orgulhoso da irmã E orgulhoso de si também Por ter incluído a Rosita no concerto Sigam-me Vá lá, sigam-me Siga o líder O Ruka adorava aquela brincadeira Porque podiam brincar todos juntos Parem! Agora saltem para trás Bem, quase todos O André era novo na escola do Ruka E não estava a divertir-se Oh, desculpa André Não queres brincar connosco? Não O André mora na minha rua Eu digo-lhe para vir brincar para o parque Mas ele nunca quer vir A sério? Porquê? Não sei O Ruka não se acreditava que o André não quisesse brincar Toda a gente gosta de brincar com amigos Olá André Queres fazer um puzzle comigo? Não O que estás a desenhar? Nada Eu só quero ser teu amigo Eu não quero ser teu amigo Eu também não quero ser teu amigo O Ruka ficou triste Ele sentia-se magoado com o que o André lhe dissera E continuava triste no final do dia O jantar está quase pronto Então Que cara é essa? Qual cara? Ruka Esse ar tão triste O André é da escola Não gosta de mim A sério? Ele disse-te isso? Ele disse que não queria brincar comigo Nem queria ser meu amigo E eu disse-lhe que também não queria ser amigo dele Pensei que gostavas de ser amigo de toda a gente Pois E gosto Então Não é verdade aquilo que lhe disseste Pois não? E se calhar o André também não te disse a verdade Tens de pensar porque é que o André terá dito aquilo Se calhar ele só não queria jogar aquele jogo Eu vou continuar a tentar ser amigo dele É assim mesmo, Ruka O Ruka estava determinado a ser amigo do André Olá, André Queres brincar? Não Não gostas de futebol? De que jogo é que gostas? Eu gosto das caçadinhas do cego líder das escondidinhas Mas ser amigo do André Era sem dúvida mais difícil do que ele julgara Ruka? Ruka, passa? Está bem, Rosita Vai fazendo Eu vou lá ter Quero perguntar uma coisa ao pai Pai, como é que eu sei o que uma pessoa está a pensar? Podes sempre perguntar E se a pessoa não disser? Bem, assim custa mais de certeza Podes tentar ver as coisas pela perspectiva dessa pessoa Como é que faço isso? Tenta ver o mundo como essa pessoa vê Como se visse-se pelos olhos dela Assim? Estou a ver pelos olhos do Riscas Exato O Ruka resolveu tentar ver as coisas pela perspectiva do André Sigam-me! O Ruka tinha de admitir que os outros meninos faziam muito barulho Talvez o André não gostasse de barulho Estás com um ar muito pensativo, Ruka O André gosta de desenhar Sim, lá isso gosta Ele não gosta de andar a correr nem a fazer barulho como nós todos Não Cada menino gosta de brincar à sua maneira O Ruka de repente percebeu como podia ser amigo do André Ele iria brincar com o André Tal como o André gostava de brincar Apanhei-te! És tu, Ruka! Obrigado, mas hoje não quero brincar às caçadinhas Sou eu! Fujam todos! O Ruka esperou até o André falar primeiro O que é isso? Estou a desenhar um castelo Devias desenhar bandeiras Os castelos têm sempre bandeiras Ah, pois! Boa ideia! Olá, Ruka O que estás a fazer? Estou a brincar ao cego líder Oh! E o André é o líder O Ruka tinha a certeza que ele e o André agora eram amigos Mesmo que não o tivessem afirmado por palavras Aqui vou eu Não me apanhas Apanhei-te! Agora és tu Não foi fácil Mas o Ruka tinha feito um amigo novo Que maravilha Onde está o Ruka? És a minha provadora de maçãs, Rosita A mãe estava a começar a fazer uma deliciosa cuca de maçã Quando... Apareceu o Ruka Não desanimes, Ruka Carregar assim tanta coisa não é fácil para ninguém Não estou desanimado por isso Estou triste pelos ténis do André E porquê que estás triste pelos ténis do André? Porque estão muito gastos E o André teve de ir comprar uns novos E agora eu não tenho com quem jogar Porquê que não jogas com a Rosita? Porque ela é muito pequena para jogar beisebol e hóquei Olha Ups! Luva! Olha, Rosita Apanha O Ruka não se admirou por a Rosita não saber apanhar a bola Vês? Está bem Talvez a Rosita seja muito pequena para esses jogos Mas há outros jogos que ela pode jogar Bonecas? Ruka, brinca as bonecas? É só com bonecas que ela quer brincar? Não me apetece brincar com bonecas Bem, tem de haver alguma coisa a que possam brincar os dois Ora, pensei lá um bocado Bonecas! Estás a ver? Então vão pensando Pelo menos até a cuca de maçã estar pronta Está bem Eu vou guardar as minhas coisas Bonecas! Já disse que não, Rosita Ruka, brinca as bonecas? Chega de bonecas O Ruka já não estava a gostar Estava farto de brincares sempre ao que Rosita queria Bonecas Ruka? Ruka? A Rosita não sabia para onde o Ruka tinha ido Bonecas Não havia sinal do Rooka em lado nenhum Só estava ali o sapinho dele Rooka A Rooka está até sapinho Rooka Rooka Riscas Rooka 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 Onde está o Rooka? Olá, querida Não sei onde está o Rooka Lamento Cheira-me que alguém fez cuca de maçã Deixa-me arranjar aqui espaço A cuca de maçã está quase pronta Rooka pensou em esconder-se no jardim Mas depois teve uma ideia melhor Rooka Rooka Acho que ele foi lá para fora, filha Rooka O Rooka estava a gostar de se esconder da Rosita Rooka Rooka E a Rosita estava a gostar de procurar o Rooka Rooka Passado muito tempo O Rooka reparou que a Rosita já não andava à procura dele Rooka 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 Ah, assim ela não me encontra Ah, assim ela não me encontra Ah, a Rosita encontra a Rooka Pois foi, Rosita Pois encontraste O que estão os dois a fazer enrolados nesses casacos? Estávamos escondidos no armário, mãe A Rosita é muito pequena para o beisebol e o hóquei Mas joga bem às escondidas A Rosita encontra a Rooka Muito bem, Rosita Ainda bem que encontraram um jogo para brincarem os dois Agora é a tua vez de te esconderes Não querem comer a cuca de maçã? Está pronta Fica para depois Obrigado, mãe Atenção, aqui vou eu Quando menos esperavam O Rooka e a Rosita encontraram um jogo para brincarem os dois O Rooka e a Rosita encontraam um jogo para brincarem os dois A Rosita encontraam um jogo para brincarem os dois A Rosita encontraam um jogo para brincarem os dois A Rosita encontraam um jogo para brincarem os dois A Rosita encontraam um jogo para brincarem os dois Obrigado.